Ah, agora tá gravando, como eu tô botando a tia na foto, ó, tá no cu, cara Eu vou botar um cu Eu faço ali, ali Não, vai porque eu lembro que eu tô pra gravar, cara Mas não pegou, cara Não pegou, cara A minha bolinha não pegou Eu nem vou trocar a minha bolinha pra casa telefônica Opa Deixa eu botar Não, 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 não sei gravar Não, 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 não sei gravar Não, não sei gravar Tá bom, né? Vou botar a casa mesmo Tu viu? Vou botar a fogo, né? Já tem um minuto, cara, né? Tô alcançado, já Quanto? Já tem dois minutos, já tem, cara Dizinho tem que ter papel, acho Eu vou contar uma história Eu perguntei Não, né? Eu quero, né? Caralho Eu quero, né? Caralho Caralho Eu quero pegar o telefone só comigo É? Ih, ele fez isso aí Cadê? Eu vou botar pra não cobrar Não vou cobrar, pô Tem que gravar aqui, mano, ainda, cara Não posso pegar aqui Tem que ver a duas horas eu fudei, cara Tem que ver É? É? Com a bola não sei, vai pra baixo de esquerda É? É? Pra ir pro dia Não Vai botar um pouquinho? Vai botar um pouquinho? Ó o meu, da quando a possa Agora um pouquinho mesmo O meu do Chavo pra acontecer uma roda no recado E aí, cara! Olha o cara! Que que que? Só que é bom! É ali a vontade! Que que é burro? Fala! 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 Deixa só até acabar! Ah, bota a fral! Só três! Valeu! Deu de um quatro! Catorze! Deixa só até acabar! Fala! 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 Vale, por favor! Fala! Fala! olha a cobra 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 eu vou começar outro Obrigado.